Repórter Online Durante este final de semana, eleitores nos municípios de União dos Palmares e Santana do Mundau, no interior de Alagoas, serão atendidos pelo cartório volante da Justiça Eleitoral. No cartório, que é um caminhão adaptado a serviço do Tribunal Superior Eleitoral, técnicos do TRE de Alagoas vão distribuir títulos reimpressos aos eleitores que perderam seus documentos durante um temporal que atingiu várias cidades no Estado. Já nos dias 18 e 19, o caminhão com os técnicos vão até os municípios de Rio Largo, Branquinha e Murici. O cartório volante seguirá uma programação a fim de atender a população das cidades atingidas pela catástrofe. Ao todo, o TRE reimpressou cerca de 115 mil títulos eleitorais que devem ser entregues até o final deste mês.